Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir E me ala Pra outro lugar, baby E me ala Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só veja você Você veja no sol Marajó Marajó Qualquer outro lugar Comigo em outro lugar Qualquer Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Céu azul Onde haja só meu corpo nu Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Música Vamos fugir Vamos fugir Para outro lugar, baby Vamos fugir Para onde haja um tobogã Onde a gente escorregui Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só veja você Você veja-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar comigo Outro lugar qualquer Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só meu corpo nu Juntões do corpo nu Vamos fugir Outro lugar, baby Vamos fugir Pra um dia junto ao bordão Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de regue Tô cansado de esperar Que você me carregue Pra onde quer que você vá Que você me carregue Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de regue Tô cansado de esperar Que você me carregue Pra onde quer que você vá Que você me carregue Que você me carregue E aí E aí E aí